No momento, nesse momento, busca chapéu no Corinthians do Flamengo para fazer o jogador. 1h, 6h, 3h, 19h, 4h, 5h, 6h, 6h, 7h. A notícia é... A gente sabe que o futebol vinha muito difícil. Uma notícia que eu falei, bom, por exemplo, a notícia do Acio. Ah, me falaram isso. Aí depois, ó, fazia, pra dolar, pra tal da notícia. Aí já vai, já vai, já dá pra tal da, aí vai fazer a notícia. A verdade é, não é tão difícil, não é absolutamente o único que nunca foi o único que ele vai mais além daquela coisa, ela vendo que era raro, conversou com ele, ah, mas o Abel uma vez, brincando, essa coisa aí, corriqueira, olha aí como é que ele vai, porque ele faz papo informal, não dá absolutamente nada a ver. Lembra aquela história, como é interessante, lá atrás, na Copa do Mundo, em 2010, na certa delegação brasileira.